Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone. Eu me mudei para Portugal há mais de cinco anos com a minha família, com quatro filhos. E hoje eu tenho uma percepção diferente do que eu tinha há três ou quatro anos atrás. Eu sempre digo que à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando com um olhar mais crítico, né? E vai conhecendo melhor os prós e contras de morar fora do nosso país de origem, né? E hoje eu quero dizer para vocês algumas coisas que eu não gosto aqui nesse país. Eu sei que esse é um vídeo que acaba trazendo uma certa insatisfação dos portugueses. Os portugueses não gostam que a gente fale porque, teoricamente, a gente não está no nosso país. Então, a gente não tem direito de falar a respeito disso. Mas é importante que vocês saibam como que as coisas funcionam para que vocês venham mais preparados. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá. Porque lá eu passo informações diárias para vocês do meu dia a dia aqui em Portugal. E também dou dicas de produtos, de coisas. Enfim, eu vou atualizando vocês de tudo que está acontecendo aqui. Vamos lá, então, para os pontos aí, para as coisas que eu não gosto aqui em Portugal. Primeira coisa que eu odeio aqui em Portugal é o frio. Não que eu não goste do frio. Eu acho que as estações aqui, o clima é muito bem definido e eu gosto muito disso. O que eu não gosto do frio é que as casas, elas, em geral, não são bem adaptadas para o frio daqui. Então, o que acontece? A gente passa muito frio dentro de casa. Mesmo que tenha uma classificação energética alta, a gente ainda passa bastante frio dentro de casa. E nessas épocas, principalmente aí entre janeiro e fevereiro, a nossa conta de energia vai lá para cima. Para vocês terem uma ideia, eu pago mensalmente algo em torno aí de 60, 70 euros por mês de energia elétrica e gás. Elas vêm juntas. Nessa época de frio mais intenso, a minha conta chega a 250 euros por conta da questão do aquecimento. Então, essa questão do isolamento, a gente acha que Portugal não está preparado para o frio que faz aqui. E olha, fique aqui comigo que o último ponto será bastante polêmico, mas paciência é o que é. E a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de situação. Então, vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto é a falta de padronização dos serviços públicos. Isso é uma coisa que vocês já devem ter visto aí várias vezes, o pessoal comentando, o pessoal que já está aqui comentando, que não existe padrão. Com a exceção do consulado português, que de uns anos para cá começou a criar uma padronização e agora a gente pode confiar mais nesse órgão, todos os outros é muito complexo de se trabalhar. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, nas finanças, para a emissão do número de contribuinte. Para mim, eles fazem de um jeito. Para o meu colega que vai lá fazer, eles vão pedir outros documentos totalmente diferentes, às vezes o mesmo funcionário. Quando você vai na segurança social, mesma coisa. Quando você vai em outros órgãos do governo, sempre tem essa variação de atendimento e de solicitação de documentos. Isso deixa qualquer um maluco. E não é só para o imigrante, tá? Até para cidadãos daqui do país também tem essa dificuldade e acaba realmente dificultando muito na vida das pessoas. Porque você vai lá preparado para uma coisa, às vezes não tem tudo, tem que voltar. Então, se perde muito tempo. A mesma coisa acontece com o CEF, obviamente, né? Que cada agente trata de uma forma, cada unidade tem um entendimento diferente. E, às vezes, eu tenho casos de clientes meus, por exemplo, sócios. Eu tive um caso incrível de sócios que um foi lá, entregou a documentação e saiu o título de residência dele em 15 dias. O outro sócio passou numa outra unidade do CEF e pediram, além daqueles mesmos documentos que o primeiro entregou, pediram mais oito documentos para serem entregues nos próximos dias para ter a concessão do título de residência. Para vocês terem uma ideia, que loucura. Sócios, mesma empresa, tudo igual. E aí teve essa diferença. Então, essa falta de padronização é uma coisa que realmente deixa a gente doido, né? Mas, infelizmente, é assim que é e a gente tem que se habituar com isso. O outro ponto que realmente... Esse eu odeio, tá, gente? É a questão do tabagismo. Aqui é um país que se fuma muito, né? Existem muitos fumantes e, inclusive, isso acaba influenciando nos adolescentes, né? Tanto é que você passa na frente das escolas e você vê crianças praticamente fumando. Isso, claro, que vem de uma influência cultural, né? Eu acho que o Brasil, nesse sentido, a gente tá, assim, de 10 a 0. O Brasil, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, criou campanhas anti-tabagismo que funcionaram muito bem e, de fato, hoje existe uma proporção de pessoas que cuidam da saúde no Brasil e que estão longe, realmente, dessa realidade do tabagismo. A gente não vê tanta incidência de crianças e adolescentes fumando na porta das escolas e isso, realmente, a gente é muito mais evoluído. Eu acho que, em Portugal, se fizesse, de fato, uma campanha mais intensa em relação a isso, poderia ser melhor. Mas, infelizmente, é cultural, não é só de Portugal, é uma característica europeia. Se você for pra Itália, se você for pra Espanha, você também vai sentir isso com bastante incidência, né? Mas é uma coisa que poderia realmente ser melhor. E o último ponto, e não menos importante, na verdade, é um combo aí de coisa ruim, que é machismo, preconceito e xenofobia. A grande maioria desse tipo de reação é uma reação mais velada, não é uma reação tão explícita, mas existe e existe muito, tá? Eu nunca tive uma situação pontual que me incomodasse no extremo, né? Uma falta de respeito no extremo, mas tive, sim, situações mais veladas. E aí, eu vou contar uma historinha aqui pra vocês. Durante oito meses, mais ou menos, em paralelo com o meu trabalho de assessoria aqui na parte dos vistos, assessoria empresarial, né? Porque eu ajudo muitas pessoas a instituírem empresas novas aqui em Portugal. Eu fui trabalhar em uma empresa pra poder fazer o quê? Alavancar o faturamento dela. Melhorar a gestão dessa empresa, enfim, organizar a casa. Só que aí, o que acontece? Gente, brasileira e mulher. O que aconteceu? Não ia dar certo. Obviamente, era uma empresa 100% portuguesa, com todos os funcionários portugueses. E uma das pessoas de lá, um homem, que trabalhava já bastante tempo, chegou a questionar, né? Como que uma mulher e brasileira poderia fazer um bom trabalho, poderia exercer um bom trabalho nessa companhia? E, obviamente, que começou a pegar no meu pé. E eu, graças a Deus, não preciso disso. Porque a minha empresa, o meu negócio principal, que é tratar dos vistos de vocês e ajudar outras pessoas a colocar novos negócios em Portugal e orientar e tudo. Ele me supri tranquilamente. Mas eu gostaria de ter tido essa experiência com uma empresa portuguesa e por isso que eu aceitei a proposta. Mas, realmente, foi uma coisa bastante desgastante na altura por conta desse tipo de tratamento. Era muito velado, ninguém me faltou com respeito, mas era, sim, uma coisa que eu era questionada o tempo todo se, realmente, eu era competente para estar ali fazendo aquele trabalho. Poderia ter sido muito melhor, funcionou, obviamente, nós organizamos muitas coisas dentro da companhia, colocamos funções, colocamos regras, enfim, melhoramos muitas coisas. Era muito bagunçada, realmente, não tinha condições de crescer do jeito que estava. Mas, infelizmente, a gente teve que romper o contrato porque aquilo realmente me estressava, assim, num ponto que eu não precisava. Outra situação é a do preconceito. E aí, quando eu falo em preconceito, eu não estou falando que o Brasil não é preconceituoso porque a gente sabe o quanto que os negros sofrem no Brasil em função disso. E aqui não é diferente, principalmente na região norte. Não se vê tantos negros aqui na região norte quanto na região de Lisboa, na região sul. Então, eu já presenciei atitudes preconceituosas de portugueses falando de uma forma muito triste mesmo, né? A respeito de pessoas negras. Então, isso vai acontecer aqui, infelizmente, assim como acontece no Brasil. Em relação ao machismo, é uma coisa que, meu Deus do céu, já deveríamos ter ultrapassado isso. E, infelizmente, não só homens, mas as mulheres também são machistas. As mulheres também se colocam numa situação inferior. E isso é muito triste que, em pleno século XXI, a gente ainda viva esse tipo de situação aqui em Portugal. Então, xenofobia é uma coisa que vocês estão presentes aí. O tempo todo vocês escutam relatos a respeito desse assunto. Acontece sim, é uma coisa mais velada, não é uma coisa tão explícita, mas a gente tem que ter jogo de cintura para lidar com essas três situações, porque acontecem e, infelizmente, a gente tem que estar preparado psicologicamente para isso e como reagir a esse tipo de situação. Peço desculpas para os portugueses que não se colocam nessa situação, que não são preconceituosos, xenófobos ou machistas. Eu sei que não são todos, mas, infelizmente, é uma realidade que a gente precisa falar sobre isso e aceitar que existe. Gente, então, esses foram os pontos que eu queria trazer para vocês. Peço desculpas para quem ficou ofendido a respeito disso. Não vou tolerar qualquer tipo de comentário ofensivo aqui. Vocês estão, sim, à vontade para tecer aí as suas opiniões a respeito do que eu falei, mas não vou aceitar, obviamente, ser insultada em função de uma opinião própria, de uma opinião minha, tá? E para quem está vindo, serve de alerta para que chegue preparado para esses tipos de situações e veja realmente se isso é um fator determinante, um fator que realmente vai te fazer bem ou mal nessa nova vida que você escolheu aqui em Portugal. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo e até o próximo vídeo.